Eu já disse que esqueceu o caminho, Samira. Você errou o caminho da outra vez. Mãe, eu quero mijar. Ô, Miro, olha aí, o seu filho, ele quer mijar. Eu não posso parar agora. Ô, Júnior, segura o xixi aqui, já já a gente chega no posto de gasolina. Mãe, eu quero vomitar. Miro, olha aí, sua filha, ela quer vomitar. Eu não posso parar agora. Filha, engole o vômito aí, já já a gente chega no posto de gasolina. Ai, Miro, eu quero fazer o número dois. Mas, gente, o que é isso? A gente está em uma estrada deserta. Mas eu pare em qualquer lugar mesmo, olha, tem um monte de mato. Para isso, cara. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, eu vou fazer esse gira, Gabriela! Ai, cara, você é nojento. Eu vou vomitar em você, dojado. O vômito já virou sopa no estômago e vai tirar para a sua cara. Ah, deixa a boca para lá, menina. Mãe, olha ele. Para vocês dois, eu vou pegar a cinta já já para vocês. Senta aí, fica quieto. Miro, pelo amor de Deus, Miro, eu estou ficando verde já. Para esse carro. Eu não consigo, a gente está em cima de uma ponte, não tem acostamento. Que imagem bonita! Que imagem bonita!